O Menino Solitário Aquele menino de quase oito anos entrou sozinho no vagão do metrô e sentou-se ao lado de uma desconhecida ainda que tivesse ali muitos e muitos bancos vazios mas ele sentou tão perto daquela senhora que se alguém entrasse de repente no vagão e olhasse pensaria com certeza que era a mãe e o filho e aquele menino que tinha aproximadamente oito anos na verdade aparentava bem menos porque ele era magrinho, raquítico, pequenino mesmo os seus pés nem alcançavam o chão e ele ficou ali, sentado no banco o mais próximo possível daquela senhora desconhecida e enquanto o trem saía da zona norte e ia para a zona sul e recebia novos passageiros os bancos foram sendo ocupados até que veio uma senhora e sentou-se ao lado do menino também e ali ele ficou meio espremidinho entre as duas mulheres e como seus pés não tocavam o chão e ele inquieto ficou balançando os pés acabou sujando a barra da saia da mulher que estava ali sentada ao seu lado do lado esquerdo, a última que tinha entrado e esta mulher vendo que os pés do menino tinham muito barro e que tinham sujado a barra da sua saia ela virou-se para a mulher que estava do outro lado do menino e disse minha senhora, por favor peça para o seu filho ficar quietinho porque ele acaba de sujar a minha saia de barro aí outra mulher disse como? é, seu filho balançou aí os pés e olha só, sujou a minha saia de barro a mulher disse desculpe, mas eu nem conheço esse menino ele não é meu filho não não, não é seu filho? não, não sou não sou o filho dela disse o menino e ela ficou olhando para o menino e cadê a sua mãe? e ele disse minha mãe morreu e o seu pai? o meu pai foi embora mas você está sozinho neste trem? e aí todo mundo foi prestando atenção na conversa daquela senhora e o menino e ele respondeu eu estou sozinho e para onde você está indo? ah, eu estou indo agora para a casa da minha tia Clara porque eu moro com a tia Amélia e a tia Amélia falou para mim que ela não pode ficar o tempo todo cuidando de mim e que eu tinha que ir lá na casa da tia Clara também mas você vai sozinho assim? você não tem medo de se perder? não, medo de me perder eu não tenho eu só não gosto de ficar sozinho por isso que eu sentei bem perto dessa mulher porque eu fico fingindo que é a minha mãe eu fico fingindo que eu tenho alguém tomando conta de mim e aquela mulher quando ouviu isso sentiu uma certa tristeza consigo mesma por ter sido tão intolerante com um pouquinho de barro ali na sua saia por ter reclamado então ela disse para o menino chega mais perto de mim e ele disse oba! e chegou mais perto daquela mulher e ela o abraçou lhe deu um abraço e ele colocou a cabeça assim no ombro dela como se fosse filho e a mulher sentiu uma ternura tão grande e o menino uma segurança aí a mulher perguntou essa tua tia onde que ela mora? e ele falou e ela disse é a minha estação também eu vou descer ali e desceram juntos e ele ficou todo contente quando o trem foi parando e a mulher se levantou e segurou na mão direita e o levou com segurança entre as pessoas e desceu na estação e o menino se sentia feliz como se tivesse uma mãe de verdade e ela o acompanhou até a casa da tia e ficou conhecida da família a partir daquele instante o menino encontrou uma mãe de verdade não uma mãe que o tinha gerado com sangue mas que o tinha gerado com amor se apaixonou totalmente pelo menino que tinha o desejo sincero de ter uma mãe de verdade uma pessoa ao seu lado agora ele não precisava mais fingir ele tinha uma mulher ao seu lado que fazia a questão de passar por sua mãe a união e a amizade daquele menino com aquela mulher fez bem para os dois e ambos foram felizes por toda a vida nós estamos neste mundo como o menino desta história ainda que você tenha pai e mãe vivos quantas e quantas vezes dentro de um trem ou de um ônibus ou em qualquer lugar sozinho, sozinha sem ninguém a gente se sente como aquele menininho pequeno demais para o tamanho do banco parece que os nossos pés nem chegam no chão a gente se sente frágil demais e na verdade os nossos pés estão sujos não com barro mas pelos caminhos e lugares errados por onde passamos nesta hora precisamos de uma companhia especial porém existe alguém que está tão perto de nós mas tão perto mesmo que nem percebemos que nós os sujamos com os nossos pés porém ele não reclama olha para nós e vê a nossa carência e sabe que tudo o que nós queremos é amor e segurança ele nos recebe nesta hora e por toda a parte por onde andamos ele está sempre conosco e por toda a nossa vida faz questão de caminhar ao nosso lado e assume com satisfação o papel de nosso pai e ele nos segura com a sua mão poderosa e nos leva com segurança para toda a parte se você entendeu de quem nós estamos falando não resta dúvida nenhuma que nunca mais você se sentirá uma pessoa sozinha Jesus Cristo é o melhor amigo de todas as horas e o amigo por toda a vida e por toda a eternidade até depois da morte continuará conosco na grande travessia sendo o nosso amigo e segurando a nossa mão com firmeza você está triste você se sente de uma pessoa só você acha que não tem ninguém pois neste exato momento chegue mais perto aproxime-se de Deus incline a tua cabeça no peito do Senhor e sinta os braços de amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Amém Amém